Bate na palma, na mão! E vai! E vai! E vai! Ela é que se irá ao vivo! Desde enquanto ela faz amor comigo Quando quero um homem amigo Ela vem me procurar De repente ela some da cidade Fico louco de saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaça o meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela amezade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela amezade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora As mãozinhas pra cima E vai, e vai, e vai Se ela te perguntar Como é que eu estou Diga que estou sozinho Arrastado, sofrendo Morrendo de amor Solução no entrando Aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela falte Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão ardente Sem que ele estende Não dá pra esquecer E mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Quando em outra barra A vida é uma barra Sem essa mulher Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão ardente Sei que infelizmente Não dá pra esquecer E mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Por bem ou na marra A vida é uma barra Sem essa mulher Por bem ou na marra A vida é uma barra Sem essa mulher Faz barulho Faz barulho Obrigado